Fala aí, galera. Pedro Sultano, professor de Biologia aqui do QG do Enem. E, mais uma vez, a gente está aqui naquele nosso quadrozinho de o que estudar para o Enem. Tem que lembrar que aqui a gente aborda questõezinhas rápidas que são interessantes e que apresentam uma certa, digamos assim, chance de ser cobrado no Enem. E aí, hoje, o tema que a gente vai trabalhar aqui são os tipos discretas. Como assim os tipos discretas, Pedro? Não estou entendendo. Tem que lembrar que existem, basicamente, três tipos discretas. Amônia, ureia e ácido úrico. Ácido úrico chamaram também de urato. Esses três tipos discretas são organizados em forma de toxicidade, onde a amônia é mais tóxica, ureia é toxicidade intermediária e ácido úrico ou urato é a que tem menor toxicidade. E saiba você o seguinte, quanto mais tóxico é uma molécula, nesse caso aqui das nossas discretas, mais água eu vou precisar para eliminar essa substância. Logo, se eu excreto amônia, eu preciso de muita água para excretar amônia. Se eu excreto ureia, eu preciso de mais ou menos água. E se eu excreto ácido úrico, eu preciso de pouquíssima água, ridícula água. E aí, eu classifico os seres de acordo com a sua forma principal discreta. O cara que excreta principalmente amônia, ele também excreta ureia e ácido úrico, mas é principalmente amônia. Esse cara eu chamo de amoniotélico. O cara que excreta principalmente ureia, esse cara eu chamo de ureotélico. E o cara que excreta principalmente ácido úrico ou urato, que são sinônimos, eu chamo de uricotélico. E aí, galera, você tem que perceber o seguinte, a forma discreta desse cara está vinculada diretamente ao ambiente que ele vive, à disponibilidade de água que ele tem. E aí, vale lembrar também que amônia, ureia e ácido úrico são resíduos do metabolismo, que necessitam ser excretados. Tranquilo? Qual vai ser a ideia? Se eu sou um animal que vivo em um ambiente com muita água, eu excreto amônia. É o caso de peixes ósseos, chamados de osteíctes, e anfíbios na fase larval, girino, por exemplo. Se eu sou um animal que tenho água limitada, mas ainda tenho água, eu excreto ureia. Quem são os animais que excretam ureia? Anfíbios na fase adulta, seres humanos. E existe um peixezinho também, chamado de condrict ou peixe castilaginoso, que excreta ureia. Aí você fala assim pra mim, mas Pedro, você acabou de falar que se o cara vive com muita água, ele vai excretar amônia. Menos os peixes castilaginosos, os condrictes. Por quê? Quando o cara excreta ureia, a ureia é muito mais do que uma excreta pra ele. A ureia desse cara, ele consegue armazená-la a fim de garantir um controle osmótico dele com o meio que ele vive. Então, muito mais do que uma excreta, a ureia serve para o controle osmótico do condrict, que é o peixe castilaginoso, como o tubarão, por exemplo, com o ambiente salgado que ele vive, com a água do mar. Tranquilo? E aí, pra encerrar, os animais uricotélicos são aqueles caras que não podem perder muita água em forma discreta. Quem são eles? São animais que vivem no deserto, répteis, por exemplo, que vivem em ambientes secos, melhor dizendo, e alguns animais que não conseguem reter muita água na sua estrutura, que são as aves. Lembra que a ave, tudo que você não souber, coloca adaptação de voo. Por que a ave não reter muita água? Pra ficar mais leve e melhor a adaptação ao voo. Sempre assim. Tranquilo, galera? Então, a gente fez aqui uma recapitulação breve sobre os tipos de excreta. Espero que você tenha gostado. E que você visite a gente lá na nossa página. www.enem.com.br E dê uma olhada lá nos nossos cursos. Tranquilo? Eu sou o Pedro, tô aqui e estarei lá pra te ajudar. Qualquer coisa é só me chamar. Um beijo grande, até a próxima. Gostou? Então compre agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas, gravadas em 2015, com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br E aí E aí E aí E aí Obrigado.